Boa tarde, boa tarde, saindo aqui da obra social da glória Vamos voltar para a glória, vou passar na casa da mãe de Fernando, Fernando de Oliveira Nando Chanel, canal de Nando, abração Fernando É nóis, irmão Esqueci de pegar o celular lá na loja, tá bom Aqui Escreva no canal do Nando Chanel Canal do Nando Tá morando nos Estados Unidos, estado de Maryland Gente boa Tá aqui, ó, a mãe dele mora aqui, ó Legal, chute Abração, Fernando Muita saúde, muita paz, tenha um bom dia Um ótimo trabalho Devo também no canal do Bahir Rodrigues, de Aparecida Diego Tornadeiro, de Pindamonhangaba Gente boa No canal do Marcelo, da CB500, do Rio de Janeiro Um abração pro João, que voltou do litoral Não sei se eles tinham mudado lá de Guará Lá de Guará Daqui de Guará, lá do Camandaré Não, ele tava de pé, foi pro litoral Abração, João Chegou em casa ontem Gente fina É isso aí, garoto Pega firme no estudo Que a melhor coisa que você faz Estude, irmão Estude em primeiro lugar A melhor coisa que tem é o estudo Olha isso aí, irmão É difícil conquistar alguma coisa Chegou no canal também do Rodrigo Arraio Ih, meu Deus do céu Caminho da fé Não, vou por ali não Vamos aqui, liberou Liberado, vamos por aqui Eu subi pela calçada, mas não vou não Aqui tá liberado Vai ter a minha aqui, ó, de boa Beleza A outra rua ali está tendo feira Toda quarta-feira tem feira aqui no Pedregulho Então Vamos devagarzinho Temer de sair alguém aí, ó De trás do carro Então Não custeixam nada E agradeço a todos vocês que acessam o meu canal E assistem o meu vídeo Inscreva-se no meu canal Clica lá no joinha Fico muito agradecido Certo? Hã? Feira da quarta-feira Certo? Inscrever no canal Entra lá no comentário Fico agradecido Inscreva-se no canal também O pessoal que eu falei aí no começo do vídeo Certo? São todos gente boa Gente finíssima Um abração pro Matheus Nós fomos pra Itatiaia No parque nacional Foi top domingo Foi chique Dez irmão Graças a Deus Não teve nenhum acidente Nada Passeio da hora Legal mesmo Chique Mas vamos cortando o caminho Vamos fechando nós Mas vamos cortando o caminho Vai titia Vambora titia Vai titia Show titia Fechou 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 Rapaz Que calor Mano Muito quente Hoje provavelmente Pelo calor Que tá Chuva tarde Mano Que cidade linda Pintaram o crédito Já tá indo A tinta E vambora Vamos lá titio Não vai abrir pra nós Não Bora tiozão Nossa mano Mas que calor Só perdeu Nossa Na correria da entrega também Tem que dar titando rápido O amigão Nossa Bombando Tá pelado Tá no trampo também Salbaté Vem que salbaté É pra cá Tá no trampo Opa 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 Pra um chego Lá na Yamaha Saber se o protetor Do radiador Da XJ Chegou Encomendei Vamos ver Vamos lá ver Aê Nossa Olha aqui, tá ali Deixa eu passar lá nele, vou voltar lá Nossa, mano, gente boa É de roseira, esteve lá também Lá no Parque Nacional do Itatiaia Vamos lá Abre pra nós, Silvão Obrigado, valeu É nós a correria das entregas É tariguinha só Lá não vai Lá sim Vai, tio Vou voltar lá nele Eu esqueci o nome dele Teve ele e a esposa dele Lá no Parque Nacional do Itatiaia Gente, finíssimo Tio, olha o semáforo Tem que ligar Tem que ligar a pessoa O senhor não vai não, senhor Tem que ligar ela Puta no semáforo aberto Ela é de high-band Em vez de olhar o semáforo Que tá aberto Não Ela Primeiro ela entra na faixa branca Depois olhar Ah, dá licença, cumpadre Vou sentar aqui, calma aí Eu vou virar ali não Por aqui é mais perto Carro dando ré Aqui é nóis, tá boa Capricho aí, hein Beleza? Tá filmando, beleza? Beleza, vem cortar o cabelo aí Falou Bom serviço Falou Gente boa, tio Ah, esqueci o nome dele, pô Oh, meu Deus do céu Mas tá bom Valeu, valeu Vou subir, subir Vamos na Yamaha Ver se ficou O protetor do radiador da TJ Tá batendo muita pedrinha ali Tá arriscando Ele tem um protetor de plástico E se o que vai vir Que eu encomendei na Yamaha É de aço Aí sim, aí não vai Tem medo de furar De detonar o plástico E furar o radiador da TJ Então Fui na Yamaha e encomendei E João, cadê o João? O João não tá aí não O João é gente boa Nossa casa móvel Chique, irmão Tá piscando? Ah, é nóis, irmão Tá gravando E a Yamaha, vamos nós Liberar É o truque, viu? Gente boa Nossa, tio Nossa Gente finista Cortar meu cabelo ali com ele Eu só vou exigir uma coisa lá Que ele vai cortar meu cabelo Que após o corte eu quero meu cabelo pretinho Azar, sebeira Já tô de cabelo branco, tio Então eu exigio Que após o corte meu cabelo Que eu olhe no espelho Ou pisco os olhos Cadê o cabelo tem que ter de preto Aí é demais, né, irmão? Aí é querer muito E querer não é poder Não é transforme, pô Transforme que os carrinhos lá Pula pro ar e Transforma em um robô Onde tem que cortar o cabelo E após o corte o cabelo tá pretinho Tem que ter uma tintinha Se não, tio Não vai não Ó, só nave, ó Fazer 250 Vou chegar ali pra ver A XJ igual a minha Aqui Igualzinho a minha R3, R3, MT-03 Vamos vendo, ó Filé Show Nossa, vou até sentar, né, ó Nossa, cara Que... Que isso, mano Olha, massinha Deixa eu ver o câmbio de margem Nossa Top, tio Top Nossa, 10, cara Só que já tá em pra casa Já não pegou ABS Ótimo Nossa, que filé, cara Linda, hein Falou pra vocês Até o próximo vídeo Fique com Deus Fazer 250 Linda